E nós vamos direto para a Câmara Municipal de Três Lagos, porque hoje é dia de sessão, a Ana Cristina está lá acompanhando. E olha só, aprovou o projeto que destina 262 mil para o comercial de Três Lagos participar da Série B do Campeonato Estadual. É isso mesmo, Ana? Bom dia! Olá, Israel! Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Três Lagos. E hoje um projeto que incentiva o esporte foi aprovado. Para a gente falar sobre esse projeto, eu vou conversar agora com o líder do prefeito na Câmara, o vereador Tonhão. Vereador, fala para a gente um pouquinho sobre esse projeto, do que se trata. Olá, Ana! Bom dia, Israel! Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes! Realmente, hoje na sessão, nós aprovamos um projeto que firma um termo de contribuição da Prefeitura com o Comercial Esporte Clube na ordem de 262 mil reais para que o time possa disputar a Série B do Campeonato Sul-Mato Grossense. Quer dizer, uma grande conquista, um recurso da administração, né? Então, o empenho do prefeito junto com o secretário de Esporte e Juventude e Lazer, Realino, para que a gente possa estar incentivando a maior paixão brasileira, a maior paixão do Três Lagosense, que é o futebol. A gente já está investindo bastante nos esportes, mas agora esses 262 mil reais ao comercial é justamente para que a gente fomente o esporte profissional e faça com que o Três Lagos realmente fique aí na vitrine do futebol sul-Mato Grossense e, quiçá, no futebol nacional. Tem que ser dado o primeiro passo. A gente precisa resgatar toda aquela credibilidade que nós tínhamos no passado. O comercial vai precisar prestar conta de tudo isso. fez um plano detalhado de trabalho e a gente fica tranquilo em fazer essa aprovação e, ao mesmo tempo, parabenizar todos os vereadores e, em especial, o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que teve essa sensibilidade e a luta de todos do comercial em nome do João Torres, que, direto ou indiretamente, fizeram com que esse projeto saísse do papel, viesse aqui para a Câmara Municipal, pudesse ser aprovado, em regime de urgência, inclusive, para que a gente possa, agora, em outubro, ver o nosso comercial nos campos de futebol. O senhor colocou bem. Foi feito um planejamento, um programa não foi aprovado aleatoriamente. Existem critérios que têm que ser cumpridos. Perfeitamente. Transparência, dinheiro público, o detalhamento de tudo onde vai ser gasto esse dinheiro, qual que é a finalidade, justamente para dar mais lisura nesse projeto, para dar lisura em todo esse processo e dizer que, realmente, a gente está feliz por essa conquista e a gente espera que, no ano que vem, a gente possa injetar ainda mais recursos, porque isso daí atrai também novos investimentos, é saúde, é esporte, é lazer e a população precisa disso. Eu que agradeço. Bom, mas agora eu vou conversar também com o João Torres, que é o presidente do Comercial Esporte Clube e vai falar para a gente do retorno do comercial para disputar o Campeonato Estadual da Série B, João. E hoje, começando, então, com esse passo da Prefeitura estar ajudando o time a participar do campeonato. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos os ouvintes aí do SN, do Grupo SN. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos vivos e, sim, Ana, o primeiro passo foi dado agora, nesse exato momento aqui, com a aprovação da ajuda financeira de R$ 262 mil para o Comercial Esporte Clube, instituição e o Comercial Esporte Clube, disputar a Série B do Estadual 2022. Quando que vai começar o campeonato, João? Ana, o campeonato já tem até tabela, nós estamos atrasados, né? Nós jogaremos em Campo Grande, dia 9 de outubro, no Jacos da Luz, contra o Náutico. Receberemos aqui em Três Lagoas, dia 16 de outubro, o Iviema. Dia 23, receberemos o Cearte, iremos em Carapó e, depois, jogaremos o último jogo em Campo Grande contra o Novo. Serão um tiro curto, 45 dias, seis equipes, as duas melhor pontuadas, sobe e faz uma final simbólica. E como que foi? Para montar a equipe, já está pronta? Você já tem os jogadores contra nós? Ana, como nós somos aqui de Três Lagoas, você bem sabe, né? E até já fui perguntado hoje quem será o treinador. Sou treinador, serei eu também, porque tem que ter o curso de arbitragem, ministrado pela Federação e homologado pela CBF. Em Três Lagoas, no momento, só serei eu. Devido ao nosso projeto ser um projeto bem chuto, nós não temos condições de trazer uma comissão técnica de outro município, porque nós não vamos ter um espaço muito curto de treinamentos para o clube, né? Mas já estamos em preparativos, os atletas já estão fazendo exames médicos, de eletrocardiograma, passando pelo clínico geral. A gente tem que tomar todas as precauções, né? Devido à saúde dos atletas, para depois a gente formalizar um contrato profissional com cada um. Então os jogadores serão da cidade mesmo? 99%, Ana. Esse aí foi o objetivo que eu coloquei, Ana. Por quê? A gente assistia os clubes de outros tempos aí e traziam-se 10, 15, 20 atletas de outros municípios e eu prefiro dar oportunidade para os nossos atletas, o Prata da Casa, que trabalham aqui, que votam aqui, que contribuem com o nosso município. Eu vou te dizer que eu estou trazendo de 3 a 4 atletas, mas eu considero que são nossos aqui, porque são um jogador aqui da ilha que já joga para mim há muitos anos, um jogador aqui de Andradina que já jogou, vários anos conosco, e dois aqui de Dracena, eu considero o nosso, porque são municípios aí a 70, 80 quilômetros e sempre estão no nosso município trabalhando conosco. De nada, Deus abençoe. Aí então, né, 3 Lagoas voltando a ter um time disputando o campeonato estadual, desta vez a Série B, é o time do comercial e hoje então a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei destinando este recurso para ajudar o time a participar deste campeonato. Eu volto aos estúdios.